Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rian Ferreira e sejam todos bem-vindos ao quadro Falando de Tecnologia Bom, vamos lá. O Moto G6 Plus tem uma tela Full HD de 2160x1080 E a tela dele é uma tela de 5.9 polegadas, então é uma tela bastante grande ali com bordas infinitas Ele também conta ali com duas câmeras traseiras, uma de 12 megapixels e outra de 5 megapixels, muito boas E a abertura das lentes das câmeras, uma é de f1.9 e a outra é de f2.2 Muito boas aberturas, dá pra captar bem o ambiente que você tá filmando ou tirando a foto E já a câmera frontal ali conta com a câmera de 8 megapixels, com a abertura ali da lente de f2.2 Ele também conta ali com TV digital, um ponto positivo aí pra quem gosta de assistir no aparelho Se você tá ali na rua, quer assistir alguma coisa e ele já tem TV digital Ele conta também com uma bateria de 3.200 mAh E ele também vem aí com um carregador turbo que vai carregar seu celular super, super rápido Ele também conta aí com o Qualcomm Snapdragon 630 Ele é um aparelho octa-core, ele tem aí 2.2 GHz E ele é um Adreno 518 E ele conta com esses sensores de proximidade, sensor de impressão digital, sensor de acelerômetro Luz em ambiente pra detectar ali quando você tá mexendo no celular pra saber se você tá num ambiente mais escuro Ou mais claro pra ele ajustar ali o brilho do aparelho Ele também já vem com o Android Oreo, o Android 8.0 de fábrica Ele tem 4 GB de RAM e 64 GB de memória disponível ali Podendo expandir com cartão de memória, eu acho até 256 GB Ele também tem suporte a dois chips, dá pra você colocar um chip de 2G ou 3G Um chip 3G e 4G, você decide aí, eu acho muito, muito legal Bom, e agora eu vou falar os pontos que me fariam comprar esse aparelho Super compraria ele, sim Bom, o primeiro ponto que me faria comprar ele aí, ele tá custando a vista R$ 1.580 É um preço super acessível que me faria comprar esse aparelho O segundo ponto é as câmeras Ele conta com duas câmeras traseiras, uma de 12 e outra de 5 Que ajuda ele a deslocar o fundo São câmeras muito, muito boas O terceiro ponto é isso aqui, a tela Ele tem uma tela de 5.9 polegadas Dá pra você assistir ali vários vídeos bem nítidos E o último motivo é que ele tem uma memória de 64 GB Uma memória aí, dá pra você colocar bastante foto, bastante vídeo Bom, então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe, né? Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve aqui no canal, não sai do canal sem se inscrever, tá certo? Aí antes que eu esqueça, deixa temas pros próximos vídeos aqui embaixo nos comentários Então foi isso, eu sou Rian Ferreira, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo Tchau Seguir o padrão Não, isso não é pra você Porque só tem uma maneira de fazer as coisas A sua O novo Moto G6 foi inspirado em você Que não tem medo de ousar Que quer ampliar suas fronteiras Para você que escolhe ser diferente E está sempre em movimento O novo Moto G6 foi inspirado em você Porque mais do que ninguém Só você sabe o que é melhor pra você O novo Moto G6 Hello you Hey, hey, words that I say Downtown the lights out But we choose to stay I don't know where this may go These strangers know all the words that my shows I tell she Tempo G6 Tchau 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 Tchau